Aí preto, o que que aconteceu em casa? Logo o portão caiu. O portão não tem vazão de vento? Toma. Nossa, caramba, mano, quebrou o bagulho, velho. Quebrou bem da hora, mano. Tchau. Tchau. Acho que o vento zoou um pouco o palco. E umas barraquinhas também, acho que tá meio descapotada. Só vento na rua. Nossa, eu acho que não zoou só uma, não, zoou um monte. Ó, um vento. Nossa, uma barracanha vem, tá ligado? Eu vou morrer aqui. Acho que não vou só um vento, não, acho que vou até um banheiro. Credo, não vou passar nem perto. Um banheiro, coitadinho. Caiu. Amém meu. Amém. 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 Obrigado.